Vem pro final feliz, vem tu vem com as amigas Vem pra treta do chapadão, vem tu vem com as amigas Vem pro baile da torre, vem tu vem com as amigas Vem com o DJ PG, vem tu vem com as amigas Aí toma toma toma, aí toma toma na check Toma, 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 toma na chequeia Toma, 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 toma na chequeia Eu juro em você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, 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 toma Toma ela que ela vem Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, 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 toma Toma ela que ela vem Se concentra com força no pau, para ouvir essa fada que eu tô te botando no Se concentra com força no pau, para ouvir essa fada que eu tô te botando no E concentra que eu vou só no pau para ouvir essa fada que eu tô te botando E concentra que eu vou só no pau para ouvir essa fada que eu tô te botando Vem pro final feliz, vem, tô, vem, trás, amigas Vem pro treta do chapadão, vem, tô, vem, trás, amigas Vem pro baile da torre, vem, tô, vem, trás, amigas Vem com o DJ PG, vem, tô, vem, trás, amigas Ai toma, 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 toma na chequeia O churinho você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, 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 toma Toma ela que ela vem Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, 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 toma Toma ela que ela vem Se concentra com força no pau para ouvir essa fada que eu tô te botando Se concentra com força no pau para ouvir essa fada que eu tô te botando Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Certo! 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 Certo!